Laroyê, laroyê chu é a mojubá e chu é quente pô, laroyê É uma vila em Mavango, é com Pezuei, é com Pezuei É uma vila em Mavango, é com Pezuei, é com Pezuei É uma vila em Mavango, é com Pezuei, é com Pezuei É uma vila em Mavango, 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 é com Pezuei